Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é uma revisão de matemática. O roteiro de hoje da nossa aula. Os números e um pouco de sua história, os números no dia a dia, sistema de numeração decimal, dezena, centena e unidade de milhar, ordens e classes, compor e decompor números. A história traz muito, muito tempo atrás já se trabalhavam com a escrita de números. Claro que não era nos moldes atuais. A contagem era de uma forma mais rudimentar. Desde os primórdios da humanidade, que já se contava animais, já se contava com pedrinhas e esse movimento foi se modificando, se atualizando até chegar aos dias atuais. Aqui nós temos um exemplo do sistema de numeração egípcio. Vocês observem que o bastão vale um, que hoje é uma unidade. O calcanhar vale dez, que hoje é uma dezena. O rolo de corda vale cem, que hoje é uma centena. A flor de lótus, mil, que hoje é uma unidade de milhar. O dedo apontando dez mil, que é uma dezena de milhar. O peixe, cem mil, que é uma centena de milhar hoje. E o homem, um milhão, que aí a gente já passa para outra classe da numeração nos dias de hoje. E aí E aí E aí Obrigado.